Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo, hoje trago pra vocês o GTA V com um gráfico ultra realista, galera. Tá bombando uma nova modificação pra PC, que é o GTA Natural Vision remasterizado, galera, em 4K, com gráficos aí muito parecidos com a realidade. Hoje eu vou mostrar pra vocês esse mod que tá muito incrível, já começando aqui com a Ferrari, galera, tirando foto na Ferrari da rua. A galera para pra tirar foto, é muito da hora esse GTA com esses gráficos. Então, pelotão, arrebenta no like, deixa o seu gostei, é muito importante de você comentar. Além de se inscrever no canal Beloto Plays, galera, clica aqui no botãozinho vermelho, não na Ferrari, aqui embaixo do vídeo, ó, inscrever-se pra você. Se inscrever no canal, fazer parte do pelotão e não perder nem um vídeo do canal. Vamos chegar a 5 mil likes, então arrebenta no gostei e é nóis, galera. Olha só a galera pagando pau pra Ferrari do Franklin, mano, tá muito da hora. Olha o caminhão da Pepsi, tem várias BMWs e vários carros reais passando nas ruas. Você talvez vai falar, ah, Beloto, mas não tá tão realista assim, galera. Tá, tá muito realista, porque a nossa realidade, o que a gente enxerga de verdade, galera, não são aqueles brilhos excessivos, muito colorido. Então esse mod, ó, só o carro passando ali, ó, Porsche, velho. Caraca, vamos pegar aqui pra praia, tem uma BMW ali, vamos colar aqui pra praia. A gente enxerga na realidade, não é aquelas paradas coloridas pra caramba, vários efeitos e tal. É uma parada que tá muito real, galera. Olha só o interior da Ferrari, mano. Então tá bem interessante, eu coloquei novos gráficos aí, questão de textura das ruas, tudo pra se parecer mais com Los Angeles, então tem a placa de Hollywood, um monte de coisa mudou. É praticamente uma Los Angeles de verdade que eu instalei aqui. Todos os carros são realistas, eu provo uma BMW estacionada aqui. Vamos colar mais pra cá pra gente ver se a gente acha mais carro, mano. Tem vários carros da hora, vários caminhões, motos. Então, na real, vamos pra praia, velho, porque eu não fui pra praia ainda. Ó o barulho, nossa, velho. O que é Porsche ali parado? Que isso, mano? Mais Ferrari e tal, BMW. Olha a galerinha aqui na praia, mano. Caraca, velho, a praia ficou muito da hora. Vamos ali no mar, só pra gente ter uma noção, mano. Aqui pulando mesmo com a Ferrari. Olha só, olha esse... Olha isso, galera. Que isso? Olha as novinhas na água, todo mundo aí. Jet ski. Olha como tá bonito esse gráfico, vamos dizer que não mudou nada. Tem a galera que não mudou nada, mas eu queria que vocês comentassem 0 a 10 a sua nota de que você achou esse mod aqui, mano. Só que ir na praia, velho, já tá muito louco. Então, vamos fazer uma areia aqui pras novinhas, ó. Ó. Joga areia no cabelo das mulheres. E vamos ali na rua, velho, fazer um drift aqui no meio delas. Vamos pra lá que tem muito pra mostrar ainda, tem muito carro pra pegar. Por exemplo, eu instalei todos os carros realistas aqui, então tem muita coisa, velho. Tem tanto carro que vocês não têm noção, mano. Por exemplo, tem aqui a Porschezinha que a gente já viu ali passando na rua. Olha só esse aqui, meu amigo, velho. Vamos ver se tem mais coisa aqui, ó. Nissan GT-R, que é um carro que eu gosto muito. E tem carros de luxo super aqui, por exemplo. Tem um carro que vocês amam de paixão, que é a Bugatti Veyron, mano. Tem o que vocês quiserem aqui, tem, ó. O Ford GT, mano, caraca, mano. É um rolezinho de Ford GT aqui na praia. Então todos os carros foram substituídos. Eu vou mostrar uma parada pra vocês. E todas as placas, tudo que é sinal, tudo que é coisa de escrita mudou pra realmente Los Angeles, velho. Então vamos aqui no pier, pra vocês terem uma olhada. Ó, Prius, Mini Cooper, Porschezinha. O que que é o Nissan? Nossa, pera aí, não. Isso aqui eu vou roubar, mano. Isso aqui eu vou pegar, não tem jeito, velho. Olha essa rua, mano. Olha esse asfalto, tá muito realista. Tudo que eu mudei aqui. Não é só o Natural Vision. Você precisa ter o Visual V e vários mods, mano. Eita prega. Pegamos 370Z aqui no grau. Mano, olha que da hora esse estilo de câmera. Roubando as paradas, velho. Caraca, ó a Audi ali. Nossa, mano. Vocês viram a Audi ali, galera? Colando ali. Que isso, mano. Tá muito da hora. Eu vou pra outras regiões pra vocês darem uma olhada. Mas só essa aqui tá muito real, velho. Tá muito real. Então tá aqui, ó. Pier de Santa Mônica. Igualzinho da vida real. Inclusive eu já fiz vídeo no canal. Indo no Pier de Santa Mônica. Olha esse panorama, mano. Olha isso. Não ia dizer que não mudou nada. Que não tá nada realista, mano. Tá muito da hora. E pra você que pergunta. Pô, Beloto, vai rodar no meu PC? Tem uma triste notícia. No meu PC, que é um i7 e uma GTX 970, que é a minha placa. A gente tá rodando bem, bem, quase querendo explodir. Então é um mod 4K, um mod que exige bastante do seu PC. Então eu não recomendo muito você forçar a tua máquina, se você sabe que não vai rodar. Mas dá pra curtir um pouco, se você não quiser instalar tudo que eu instalei. Tá vendo? Ó, louco. Essa limusine aqui, mano. Olha essa Pagania Huayra, velho. Caraca, é só na veira, mano. Quer ver? Vamos ver se tem aqui. Sultan RS. Ele substituiu por qual? Ó, um Subaru, velho. Que da hora. Nossa, essa McLaren aqui, mano. P1, velho. Ó, louco, galera. Que isso. Ó, acelerado do carro, mano. Caraca, tem um spoiler. Levanta aqui. Eita, quase bateu no outro carro aqui. Carro que a gente pode pegar mais aqui, mano. Tô interessado nos carros aqui. Nossa, esse carro em paleira aqui, mano. Nossa, peguei em paleira laranja aqui. Tem carro Muscle, tem Camaro, Mustang. O que você quiser, tem. Olha essa cena, mano. Eu coloquei aqui os vegetais. Ó, Beverly Hills, velho. Olha, não era essa placa de Beverly Hills. Coloquei tudo que é vegetação também realista. Mais parecida com Los Angeles, mano. Tá tipo uma paradinha... Ficou filé, hein, mano. Ficou da hora esse gráficozinho aqui. Tem uma Toreg parada ali. Na moral, vou pegar essa BMI aqui porque eu não sei, mano. Parece que essa BMI quer, tá ligado? Ó, teto solar, panorâmico. Sai, sai, tia. Sai, sai fora. Porque hoje eu tô afim de pegar tua BMI. Vamos dar uma rolezinha aqui na calçada da fama. Olha só, mano. Ô, louco. Não, agora... Nossa, o que é aquilo ali na frente? Isso aqui, ó. É uma... É um DB3 esse aqui, né? Um Aston Martin, mano. Mas vamos pegar essa Lamborghini, velho. Caraca, só tem ostentação aqui, filhão. Falou. Vamos pegar mesmo. Quebra, quebra o vidro, mano. Se vocês quiserem mais, eu trago mais vídeos nesse mod com os gráficos ultra realistas, tá, galera? Trazendo mais carros pra vocês. Porque nesse vídeo é muito carro, tá ligado? Não dá pra trazer todos. Então tem Aston Martin, Prius. Nossa, olha essa Mercedes, mano. A nova, velho. Caraca, mano. Só nave invocada pra cá. Olha a acelerada da criança. Que isso, papai. Tamo na área nobre aqui. Vamos ver onde a gente pode ir. Tem uns carros do passeio, pá. Tudo bem que tem uns carros repetidos, né, mano? Mas... Ai, bati. Bati, bati na Torega. Vou fingir que não viu. Vambora, 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 mano. Ó, agora é o lugar mais legal, galera. O lugar que é mais realista, mano. Dá uma ligada, velho. Caraca, mano. Tem todos os outdoors que praticamente foram substituídos pra ficar mais imersiva a coisa aqui. Mas vamos subir ali pra... Opa! Agora falou meu nome, moleque. Vamos de suprim... Deixa eu fugir, não, filho. Vamos de 2JZ curtir a placa de Hollywood, mano. Sai daí, velho. Sai daí, tia. Vai. Falou. Ó. Caraca, mano. Olha o interior desse carro, velho. Ó, que é BMzinha antiga. Tá vendendo Prius, né? O Prius tá em promoção na cidade. Ó, estacionamento, mano. Cheio de carro e pessoa ali, estacionante, boas. Então, tamo aí na rua mais famosa que é a Santa Mônica Boulevard de Los Angeles. Então, aqui muita coisa mudou também, velho. Inclusive, eu já comi na vida real aqui nesse vagão, mano. É uma hamburgueria muito top. Vamos dar uma... Ó, uma motoqueira. Falou, filhão. Tem o Kawasaki. Ó, Hollywood lá, mano. Eita, vambora. Vambora que a polícia vai embaçar, velho. Vambora. Caraca, tá muito louco essa parte da cidade, hein. Olha lá, Hollywood, galera. As vegetais, realmente, mano. Todas as plantas e tal mudou muito. Ficou muito bonito. Olha lá, Hollywood, galera. Isso aqui é novo. E vamos colocar a noite aqui pra vocês verem, velho. Porque eu já tô falando bastante aqui, velho. Vamos ver aqui. Afternoon. Seria tarde, né, mano. Mas evening. Olha. Olha só a placa Sandy, mano. Pegar um Mustang novo aqui, velho. Caraca, mano. Olha isso aqui, galera. Olha essa noite, mano. Vamos dar um rolezinho aqui pela cidade. Olha só, mano. Só Mercedes passando. Aqui tem um rolezinho bacana pra pegar umas casas aqui. Até essas Sprinter. Esses carros aqui foram substituídos. Tá bem escuro. Eu achei que poderia ser um pouquinho mais claro. Mas mesmo assim, tá muito louco, mano. Vamos ver pra cá as casas, mano. Nossa, você... Ó, Challenger antigo. Os dojão americano passando. Cê é louco. Olha essa noite, mano. Tá muito show, velho. Aí tem a chuva também, né, mano. Só que a chuva... Eu não achei ela tão da hora assim. Já vi mods que tem uma chuva mais real ainda. Aqui de noite vocês não vão conseguir ver nada da chuva. Mas, por exemplo, ó. Meio dia na chuva não fica tão interessante assim. E ali tem o Toyota Celica. Aqui a gente vai acabar explodindo, mano. O Toyota Celica é o carro que eu gosto. É só pra vocês verem, velho. Olha só, mano. É o que a parte mais gosta. E a gente vem aqui em Weather e vem em Extra Sunny. Olha isso, meu velho do céu. Olha a diferença gráfica, mano. Assim fica muito mais da hora. Vamos explodir o Mustang aqui pra mim. Já encheu o saco. Quero pegar... Morri! Olha a estrada, mano. Dirigível passando. Olha o helicóptero da polícia, velho. Pegou a perseguição ali. Caraca, ó. Tô escutando perseguição, mano. Os caras tão correndo, ó. Olha que da hora. É perseguição mesmo, velho. Cara, ainda nem comigo, ó. Tem um Audi R8 aqui. Olha que louco esse Audi R8, mano. Deixa eu bater no Audi R8 da perseguição. Tem uma Coca-Cola passando. Da onde tá vindo esse som de sirene, velho? Caraca, mano. A gente pegou uma perseguiçãozinha ali. E vamos dar uma olhada como é que tá aqui, ó. Todas as placas, né, como eu disse pra vocês, foram substituídas. Ó, Los Angeles, North, Downtown. Então tudo que é questão de placa mudou pra ficar a nossa querida Los Angeles no lugar de Los Santos, velho. Vamos dar uma contramão mesmo aqui, velho. Pra ver os carros que passam, mano, ó. Nossa, eu já vi Mercedes. Já vi uns carros raros aí, mano. Olha que da hora, velho. Caraca, galera. Comentem os carros que vocês viram. Ó, Camino Amarabrasma. Tá bem, virou Los Angeles brasileira aqui, cara. Só tem carro louco, velho. Olha lá a placa de Hollywood, galera, mano. É que, mano, eu fui pra Los Angeles já uma época. E quem já foi sabe que, mano, esse mod deixou igualzinho, velho. Vamos dar uma pancada de frente? Eita, prega! Vamos dar uma passeadinha de Porsche Boxster aqui, ó. Bem conversível ali também. Olha isso, mano. Ó, cara, a Porschezinha tá loucura. Tá soprando aqui, ó. Tá gritando, mano. Ô, capotamos. Legal, mano. Foi um rolezinho que terminou em 30 segundos. Mas vocês me pedem muito nos gráficos ultra realistas, porque eu já trouxe praticamente todos no canal. Ai, tão viajando com a Panameira ali. Como é que seria ali a parte do interior, né, mano? Como é que seria o deserto e tudo mais? Olha só, mano. Os caras tudo viajando pra cá. E aqui fica uma região bem interessante. A gente coloca aqui, ó. Olha só isso, mano. Caraca, velho. Coloca mais à noite. Olha como fica diferente nessa parte aqui. Véi, olha essa cena aqui, mano. Caraca, galera. Olha que lindo que foi. Eu peguei o Michael agora aqui. Só pra vocês terem uma noção. Olha isso, mano. Como ficou aqui nesse pôr do sol na cidade, velho. Tá um gráficozão da hora perto da casa dele aqui. Só os carros top passando. Olha só aquele lá, mano. O farol, mano. Caraca, ficou... Mano, aqui ficou bonitaço esse cenário, velho. Com essa vegetação nova que eu instalei. Aqui ficou muito sensacional. Não precisa nem pegar carro pra ficar bonita. Olha o Trevor bêbado segurando a arma, mano. Olha que bizarro, velho. Já estourei uns carros aqui. Olha como ficou a cidade lá de fundo. Nesse tempo que eu coloquei aqui, velho. Explode tudo, velho. Olha o forno... Olha aquilo, galera. Pegar uma arma mais pesada aqui e terminar esse serviço. Porque eu vou ficando por aqui, fechou, galera? Rebenta um like, deixa o seu gostei. Comente, dê sua nota de 0 a 10. Aquilo que você achou do mod ultra realista. Eu queria muito saber o que vocês estão pensando. Peraí, aquilo é um 240 Zenissan. Eu acabei de estourar o carro. E é isso aí. Eu estou vazando. Falau.